Tenho certeza que a semente do meu canto Germina sonhos de horizonte em flor Canto meu bom é igualdade, se a pasão de liberdade Do meu coração, anço a semente no ventre do pavo E saio em lutas por aí, sabendo que da terra e do meu canto Ressuscita o gaúcho Miguel Caraí Semente germinada de pátria Fruto templado pelos ventos Raiz dos irmãos missioneiros Do índio guerreiro, São Miguel é teu templo Na história o primeiro gaúcho Do povo clarindo por vir Se a mãe terra tem bala, criança Tu és a esperança, Miguel Caraí Se hoje a terra tem bala, criança Filho da esperança, Miguel Caraí Tenho certeza que a semente do meu canto Germina sonhos de horizonte em flor Canto meu bom é igualdade, se a pasão de liberdade Do meu coração, lanço a semente no ventre do pavo E saio em lutas por aí, sabendo que da terra e do meu canto Ressuscita o gaúcho Miguel Caraí Semente germinada de pátria Fruto templado pelos ventos Raiz dos irmãos missioneiros Tropel de guerreiro, São Miguel é teu templo Na história o primeiro gaúcho Do povo clarindo por vir Se a mãe terra tem bala, criança Tu és a esperança, Miguel Caraí Se hoje a terra tem bala, criança Filho da esperança Miguel caraí E aí E aí E aí E aí